É hora de acompanhar os lançamentos da Hort do Brasil, que trouxe para essa 28ª edição, manejo de solo, é TIGER. E TIGER, a gente tem aqui várias especificações, porque ele é 3 em 1, um produto muito interessante para todos os produtores que estão acompanhando nesse momento. Sim, o TIGER, ele vem com o intuito principal de a gente realizar 3 operações em uma só, durante o manejo de solo. Onde a gente contempla a gradagem, a escarificação e o nivelamento do solo. A gente inicia com um sistema de gradagem, com um disco de 62 cm de diâmetro, que não possui mancal nem eixo. Ele é simplesmente através do sistema de rolamentos com cubo, deixando uma área maior para fluxo de material para realizar a operação. Lembrando que ele tem um ângulo fixo de ataque para a realização do corte. O que isso possibilita também é a gente realizar a profundidade no qual a gente quiser atuar com o implemento no sistema de gradagem. Bastante robusto também, né? De todo o material, a gente olha e vê a robustez do TIGER. Sem dúvida. Além da própria questão estrutural, existem sistemas de defesa durante a operação. Onde qualquer tipo de impacto que for ocorrer com o equipamento, o sistema hidráulico é contemplado com cilindros de contenção que promovem a inibição da força que é causada em cima do disco. Dando robustez ao sistema. Posteriormente, nós temos o sistema de escarificação, que é através de hastes, que também tem a capacidade de atuar a 35 cm do solo. Então a gente realiza a gradagem, posteriormente na parte mais profunda conseguimos realizar a escarificação. E em sequência vem o nivelamento. Um sistema totalmente inovador, no qual a gente consegue assentar o solo, que é removido ou mobilizado através das estruturas mais à frente. E é assentado com o nosso sistema de destoroador no final da máquina. Dá até para perceber que tem um design diferenciado, é de... Sim, totalmente. Onde realmente ele recebe a quantidade de solo que vem na frente dele, direcionando as camadas no qual houve a maior mobilização em virtude do órgão ativo que estava mais à frente. E existe a quarta operação que pode ser contemplada pela máquina. Que é a utilização do sistema de distribuição de semente, que é o mini-drill. É um opcional que pode ser adicionado à máquina, a gente consegue realizar o plantio de uma braquiária, do milheto, ou se não até adicionar um micro-granulado conforme a necessidade. O grande lançamento que trouxemos foi a semeadora de grãos finos da linha Dakar, ENT e VF. Que contemplam desde uma máquina de 46 linhas a 106 linhas no espaçamento de 17 cm. Claro, contemplando todas as características, sempre dentro da ROG, que é a transportabilidade, tecnologia embarcada para a gente trabalhar com taxa variável e excelência na distribuição tanto de adubo como de semente. Além da capacidade de tanque, nosso, estando em 7.500 litros, sendo 3.000 litros de semente e 4.500 litros de adubo. O sistema de linha é pantográfico, também com capacidade hidráulica de calibração de peso nela. A defasagem de linha está em 65 cm, com uma capacidade hoje de trabalhar de 2 até 8 cm de profundidade, com excelência no acabamento, com finalizador de suco embutido dentro do disco desencontrado na deposição de semente. A necessidade de um trator hoje é de pelo menos 230 CV acima. Hoje consegue trabalhar a Dakar VF, que é de 46 e 60 linhas. A ENT é a linha de máquinas maiores nossas, que vão de 71 até 106 linhas. Necessita um trator um pouco maior em ignoração a cabalagem, porque nós temos 18 m de barra de plantio contemplada nela.